Música Olá meus novos amigos, tudo bem com vocês? Então pessoal, estou ainda passeando pelo interior do Espírito Santo Mais especificamente pela cidade de João Neiva E encontrei essa linda moradia, esse casarão belíssimo Coincidentemente, eu estava lendo um livro na casa de meu tio E aí chegando aqui, conversando com o proprietário Um dos proprietários, descobri que ele é irmão da pessoa que escreveu esse livro Documentário Família Batiste, Maria Helena e seu filho Alessandro Eu estou lendo esse livro, meu tio tem esse livro, ele é aqui de João Neiva Um abraço, tio Pedro, para minha prima Mariana, que está até inclusive lá dentro da casa me acompanhando O tio Ju está aqui atrás da câmera Tá bom pessoal? Então é o seguinte, o que eu queria falar para vocês é que esse lindo casarão Coincidentemente, tivemos aí a autorização para estar filmando Ele é datado de 1935 Esse casarão era de Epifânio Batiste e Páscoa Casparazzi Batiste Desse lindo casal, um dos filhos, o Acebílio Batiste Veio a casar com Lucinda Favarato Batiste E dessa união, nasceram sete filhos E um deles está aqui na casa e me deu autorização para estar filmando e fotografando É o senhor Everaldo Batiste Bom pessoal, então vamos acompanhar um pouquinho lá dentro Já vou dizendo para vocês que aqui do lado de fora tem uma preciosidade Algo que eu particularmente nunca tinha visto daquele tamanho Vou estar mostrando para vocês, tá bom? Então pessoal, para quem não é inscrito, se inscreva Ative o sininho para receber notificações de vídeos novos Quem gostou, vai deixando o like E depois comenta se querem ver mais vídeos como esse No nosso interior do Estado do Espírito Santo Bom pessoal, vamos junto Vou virar a câmera e mostrar para vocês um pouquinho lá dentro Então pessoal, vamos entrar na residência, tá bom? Vou mostrar um pouco para vocês O interior dessa linda casa Essa aqui é a área externa, tá? Da residência Estão mostrando para vocês a parte Aqui está a escada para a sala Eu vou entrar na casa lá pessoal Que eu mostro para vocês Então pessoal, essa aqui é o interior da casa Aqui é a copa Estaleira muito bonita Aqui já é uma cozinha mais moderna Né? Que já Agora eu vou mostrar para vocês Para vocês verem a altura desse pé direito dessa casa Gente, olha isso aqui Olha a altura Meu Deus do céu Muito alto Dá mais de 3 metros Tá? Um piso belíssimo Extremamente É... Invernizado Né? Ser inserado Desculpa Tá? Eu não vou entrar nos quartos Porque a família Cada um tem o seu quarto São vários irmãos Tá? A melhor autorização também É apenas mostrar a parte da sala Com os móveis comuns Que eu quero dizer É de comum a todos Né, Titor? A cristaleira muito bonita Essa daqui De peroba Maravilhoso Tá? O vovô e a vovó na cadeira de balança É um tapete Tipo um tapete, né? Que virou quadro Então é isso, pessoal O interior da casa É uma casa com o pé direito muito alto Tá? Os móveis belíssimos Muito bem preservados É... Os quartos são cada... Como são 7 irmãos E aqui temos É... 6 quartos 6 não São 1, 2, 3, 4, 5 quartos E um foi transformado em banheiro Tá bom? Então... Esse daqui É um banheiro muito grande Por sinal É um quarto Tá bom? Vou mostrar pra vocês Um pouquinho aqui fora Parte boa da casa, né? É o que? A área da pinha Aí, ó O vovãozinho a lenha Essa aqui é a área Comum da família Comum da família Tá, pessoal? Deixa eu ver se eu... Vou abrir a canelinha aqui Vou mostrar pra vocês Algo Já deve estar vendo aí Já, né? Na imagem Gente, eu particularmente Eu nunca vi Um moinho como esse Esse moinho Realmente É pra fazer garapa de cana Isso aqui Realmente É uma Preciosidade Tá? Tem ali Uma escrita Ali Segundo O que o secretário me falou Aquele Tempos atrás Ele Postou, né? Pops Deles na internet Choveu Choveu de gente aqui pra Querendo Adquirir ele Mas ele não vende Como ele falou É uma Um item da Da família Né? Tirar aqui Vamos Tá, ó É isso aí, pessoal Uma propriedade muito bonita Muito bem preservada Tá? Família Segundo ele Vem sempre É Curtir, né? O lazer Família e tal Lá de semana Cada um tem Tempo aí, né? Certinho Então é isso, pessoal Fechando vocês aí Com essas belíssimas imagens Desse casarão Moinho Tá bom? As montanhas Da serra Já fui lá Por trás Já naquela serra Lá Passei lá Por trás Lá Uns dois meses atrás Que mandou Outros casarões Então, pessoal Então é isso aí Quem gostou Vai deixando o like Quem gostou Compartilha Tá bom, pessoal Até mais Tchau 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 Tchau